Música Só salvinho rapaziada mano, o gordinho na voz aqui né família Tamo iniciando aí mais um videozão pra vocês, então já vai deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho E cola aí na descrição, passa no canal de todo mundo que tá fortalecendo a gente aí né família, daquele jeitão E é isso aí mano, bora pra mais um video que hoje o dia tá daquele jeitão O dia tá totalmente abençoado né família, então vamo que vamo, nunca desista dos seus sonhos Acompanha o video até o final e comenta aí o que você tá achando da série do mano gordinho, demorou? Tamo junto e vamo que vamo E aí minha família, tamo de volta aí né mano, com mais um videozão daquele jeitão Rapaziada, tô aqui nos fundos aqui né, que a gente tava terminando de arrumar algumas coisas aqui Porque a gente vai sair pra viagem mano, mano o tia Guetti já saiu pra buscar o pão e olha como é que tá a comunidade mano Iluminada né, 5h39 da manhã, deixa eu pegar o telefone aqui e fazer aquele zoom ó Cê é louco, um salve pra toda rapaziada que é da comunidade aí mano Que é de alguma quebrada aí, comenta qual quebrada que tu é mano Tamo junto, valeu? É nóis aí mano Cê é louco, só de pensar que um dia eu já morei ali mano, ali é mó paz E também já fui bandido ali né família, então tá ligado como é que é Mano, hoje com quem já viu o título do vídeo aí mano, a gente vai partir pra um acampamento né mano E esse horário aqui, 5h39 da manhã, a gente já tá se arrumando, as coisas já tá lá dentro do Civic também E vamos partir de comboiozão, vai ser uma parada muito bonita Já deixa eu entrar aqui, que eu vou mostrar uma coisa pra vocês né mano Dessa vez rapaziada, eu não vou partir sozinho, vou partir com a rapaziada toda Mini XT tá ali dentro ali mano, pra quem me pergunta, tá ali dentro ali Daquele jeito né mano, vou mostrar logo também Mano, eu vou pegar uma parada aqui, porque a gente vai fazer uma brincadeira lá né mano Daquele jeito Deixa eu abaixar aqui, pera aí Deixa eu pegar aqui Aí tá nessa gaveta aqui mesmo, aí Ó, cê tá doido mano, comprei essa e-soft aqui né família, cê é louco Mano, ela é quase real, só que eu coloquei essa parada na frente aqui pra dar uma diferenciada Porque essa aqui não tem uma parada laranja, tá ligado Então pra não ter problema aí da polícia parar a gente aí da K.O Eu coloquei isso aqui né família Mano, essa aqui a gente vai botar pra cantar lá no acampamento E é isso aí né mano, vai acompanhando o vídeo aí, vai acompanhando tudo certinho daquele jeitão Que é isso aí mano, quando a rapaziada chegar aqui Eu volto com vocês aí, demorou? Deixa eu esconder isso aqui, pera aí E é isso né mano, vamos se arrumar que já já a gente vai sair pra viagem mano Tamo junto Cê é louco família, já coloquei todas as coisas aqui no civicão né mano Agora é só esperar a rapaziada chegar Vamos partir pra essa viagem aí mano, que eu tô muito empolgado mano Inclusive já guardei a paradinha que eu falei que ia levar né família Cê tá doido? Eles não podem nem desconfiar que eu tô levando isso aqui mano Vai ser uma brincadeira maneira demais Então família, vamos aguardar aí, olha quem já chegou ali ó Mano, os vizinhos vão expulsar a gente daqui mano Ah, cê tá doido mano E aí mano, tu quer que os vizinhos já expulsam a gente daqui né doido? Bom ou não gordola? Ah, e essa boca colada aí, sei não hein Já vem comendo né Não pô, é que eu tô aprendendo a fazer mímica Não, tu tá passando blush, blush, blush Ah, eu também tô passando com você Ai bicho, como cê adivinhou Que Deus, aí não hein E aí mané, trouxe o pão? O pão? É O pão? O pão pra gente comer antes de viajar É, pão? Pão, pão, mortandela, queijinho Eu trouxe, eu já tô te zoando Ah, pegadinha de malé E aí, eu gostei To To Iiii Eita preula E aí E essa coisa aí Gaiselho Gaiselho, essa mina aí, tá pegando? Não, é irmã do Davi Opa, irmã do Davi, cabelo em verde Ele é meio estranho Verde? E aí Mano, tu viu o Thiago por aí? Chegou logo a tentação dele aí, né O maior amor dele Fala aí, Cátia O Thiago esse dia eu vi ele saindo lá da minha casa Tava chegando Mano E tua irmã tá com medo Não, tá doido, rapaz? O Thiago tava fazendo entrega de iFood Tua irmã deve ter pedido, né, pá? Aí já, pum, pão doce Entregou lá e vá Vai dar certo Vai dar certo aquele negócio lá? Qual é eles? Aquele que falou pra trazer a mala Ah, vai, mano A gente vai sair agora, mano Já tá geral preparado Fala aí, pão doce Fala aí, pão doce Chora mãe E aí, tia Guete Já bate a saudade Bate não, mano? Meu, meu amor Cê tá doido, mano Ó, vou te passar a visão aí, mano Vocês dizem que tá com o carro rebaixado Que eu acho que é só o Davi Mano, a gente vai subir pra roça, mano Ah, não Ô, Gordinho, cê tá me... Ô, Gordinho, cê tá me... Ô, Gordinho, cê tá me... Ô, Gordinho, cê tá no talo No talo Tô pegando no chão Que no talo, mano? Tá parecido com o ator, aquela porra Eu busco lá um outro carro lá emprestado, Bate não Não, a gente parte logo daqui, mano Qual coisa tu vai com o Mateuzinho? Mateuzinho tá de Porsche, mano Aí tô falando Ele tá pegando o velho Mano, tu tá pegando o velho da lancha, né, mano Pô, mano, eu botei a bala do Civic, né, mano Fazer uma viagenzinha com ele Mas não tá pegando a mostrada, não? Qual é? Mostrando a não roda lá, não? Pô, mano, é pau lá, mano, tá ligado? A gente vai acampar, mano Vai acampar, tá ligado? Os amigos já tão lá, já resolvendo o bagulho lá Que já subiu E é isso aí, vamos partir, mano Antes que fique tarde, tá ligado? Fica à vontade aí, mano Já vamos que vamos, hein Pô, é, mano Vambora, vambora Vamos puxar ali o bonde já, hein Cê é louco, mano Parte hora de viajar, né, galera Daquele jeitão Rapaziada já tá empolgadíssima aí, né, mano Daquele jeito Já puxar o carrinho aqui Gordinho, volta É o quê, tia? Bora Entra aí, tia Ei, raspou minha porta aí, mano Pô, tá de marola já, hein, mano Fazer a volta aqui Segura aí, segura aí, ó Vamos ver se tá bom o freio de mão Eita Eita, a vista tá bonito, tio Não tem dinheiro pra pagar esse carro, não Mano, vamos partir Pegar essa viagenzinha aí, mano Que a viagem vai ser longa, hein, mano Cê tá doido Chama que vem Vamos que vamos, hein Segura aí Cê é louco, mano Já paramos aqui na primeira conveniência aqui, né, família Primeira parada pra abastecer os carros aí, né Já peguei um nescauzinho desse aqui, mano Acho que eu vou levar mais um, tá ligado, mano Esse nescauzinho aqui é muito bom pra gente comer na viagem Mais suave Vou ver ali com a rapaziada ali Qualquer coisa a gente pega mais Mano, eita priola Passou ali o outro aqui igual uma bala, mano Cê tá doido Tô louco pra gente já chegar lá no acampamento, mano Pra começar essa viagem Ih, nem te vi aí E aí É, o problema é o motorista, mano Corre nada, velho Mano, tu tá usando muito gás velho, hein, doido Ué, mudou de voz, né É a velha que fez a voz dele só assim Vem cá, meu filho Meu filho E aí, Cátio Mano, tu é brabo, brabo, brabo demais Muito ruim de roda Pelo amor de Deus, comprou a carteira Esse daí é barbeiro Mateuzinho no volante, perigo constante Mateuzinho no volante com a Porsche com o motor falsificado Vai a pé Ô, rapaziada, deixa eu ver o que elas são aqui, mano Ó, já é 10h17, mano Vamos partir pra gente chegar lá no máximo até umas 1h da tarde, né, pá Pra aproveitar o dia É Já passou da hora da gente se beijar Quê? Quê? Ih, rapaz, sem nada É isso, mano Vamos pegar essa rodovia aí e torcer pra não ter engarrafamento E vamos que vamos Bora, Thiago Bora Daqui a pouco a gente vai trocar, mano Tu vai no piloto, hein É Quer ir lá com ele não, mano? Qual foi? Vai lá com ele, dois em dois Tá ligado Fala aí, gatinho Mano, você já não lavou a música lá do MC Davi? Vi não Vi polar não? Não vi não, vi ainda não Ó, se lê, eu vou conectar aqui Já é, conecta aí, fica à vontade Fica reptil Que palhaça dessa aí, mano? Tá de doido, rapaz aí? Qual foi? Mano, curta isso também, mané Mano, vamos pegar essa pista aí Vamos que vamos Daqui a pouco tu vai dirigir, hein Ô, gordinho Deixa eu te fazer uma pergunta Você já fez beijo grego? Não Tu já? Não Vamos testar Ih, tá maluco, rapaz? Tem que arrumar a namorada, mano Aí tu testa com ela, tá ligado? Não, quero testar com você Não, não Tá maluco, rapaz? Vamos meter o pé aqui E acelerar aqui, né, mano? E tamo junto Vamos aproveitar essa viagem aí, né? E, ó Tomara que a gente chegue vivo, né? Que daqui a pouco o Thiago vai dirigir, né, rapaziada? Então vamos que vamos, hein Daquele jeito Segura aí Vai, vai Fiz-se e abraço, cara Fiz-se e amasso Pô, de novo, meu? Tá de sacanagem Tá não E aí, Thiago? Qual foi, mano? Ih, tá maluco, rapaz? Bota a roupa aí Você até é doido, doido Gordinho, pega na minha perna aí, gordinho Tá maluco, rapaz? E sai fora, mano Ih, qual foi? A buzina aí, ô, maluco Esse cara tá vendendo a buzina, né? Aí, mano, parece que a gente tá chegando, né? Deixa eu ver qual aí são 4 e 19 Ah, o cara comparou o carro, velho Caraca, amarelo Pera aí, pera aí Puxa o carro um pouco pro lado aí Pra me descer aqui, mano É, deixa estacionado aí, gente Pode deixar estacionado aí, mano E aí, maluco? Deixa estacionado aí, bora Tá maluco, cara? Vai tampar a passagem dos outros, mano O que é? Me dá a chave dessa Porsche aí, mano Me dá a chave dessa bomba aí Me dá a chave dessa bomba aí Pô, ruim de roda pra caraca, mano É assim, né, Matheus? Que para É isso aí Cara, entrou na onda do maluco Bora para ali, pô Entrou na onda, mano Normal, pô Bora, bora Dá a esticada nessa Porsche aí, pô Os caras falam que é montante de geladeira Qual é, mano? Cadê tu, cara? Ele tá aqui atrás Sai te procurando, mano Sai fora Ó, os caras parecem que tá ali, hein, mano Sai fora, maluco Sai fora, rapaz Eita Não é fogo no mato? Fogo no mato é clínico Cara, segura aí, mano Deixar o carro aqui mesmo, mano Aí Né, meu? Você é louco, família Na moral, mano E chegamos aqui no acampamento, né, galera O Paulo Marques já tá aí O Lorim também O Velo, eu acredito que também já chegou, né Cadê esse cara que tá cantando, mano? É o meu telefone, será? Não vou atender, não Ó, galera O acampamento tá como aí, mano Os caras trouxeram o jet ski aí Pra gente tirar uma ondinha aí, né, mano? Tá bonito, hein, tio E aí, vela Tá falando o que aí? E aí, mano Vamos começar a brincadeira então, né, mano Tamo no acampamento Vamos curtir E aí? Pô, tu estacionei o carro todo errada Foi a AGT, pô Tô é doido, doido A moral, hein, fala aí Como estacionei o Civic certinho, mano Olha lá Cadê? Vem, vem, vem Pera aí E aí, Paulo Marques Tranquilo aí, mano? Só salvinho, Catiuro Deixa eu ver o que esses caras fizeram com o meu carro aqui, mano Caraca, mano Caraca, o Tch aprendeu certinho, hein, tio Não, não, tá tranquilo, tá tranquilo Esse daí contou a carteira no Goiás É na moral, mano Vou dar uma olhada no jet aqui ali, galera Pera aí Ó o Lorinho aí E aí, Lorinho Salve, meu mano Tranquilidade? É isso aí É, rapaziada Chegamos no acampamento daquele jeitão, né, mano Tem logo dois jetsão aqui Churrasqueirinha E vamos curtir aí, né, família Curtir esses videozinhos aí, né, mano Comenta aí o que a gente pode estar fazendo aqui, né, galera Daquele jeitão E é isso aí, família Queria agradecer você que assistiu o vídeo até aqui, mano E até o próximo vídeo, mano Acompanha aí que vai ter muita zoeira aqui nesse acampamento, hein, mano Tamo junto E eu fui